O Souza precisa vencer por dois gols de diferença e pressiona. Logo nos primeiros minutos, Fredson tabela com Claudinho e toca no canto. 1 a 0 e festa ao Viverde nas arquibancadas. Márcio Tarrafas passa bonito por Reinaldo, cruza, mas Fredson acerta a rede pelo lado errado. Gaibu recebe, se livra da marcação e cruza na medida para Cristiano empatar. 1 a 1. A festa agora é alve negra. Gaibu lança para Paulinho Macaíba, Ricardo sai para fazer a defesa e o árbitro marca pênalti. Os jogadores de Souza partem para cima do João Bosco Sátiro. Começa a confusão. Depois de quase 20 minutos de paralisação, Emerson vai bater o pênalti. Na cobrança, Ricardo defende. No segundo tempo, o Souza parte em busca do gol e consegue logo no início. Camilo cruza e Jefferson de cabeça faz 2 a 1. Depois do cruzamento, Emerson aparece na área para deixar tudo igual. 2 a 2 no Marizão. Rogerinho no chutaço carimba a trave. Jefferson também acerta a trave do 13. E fica assim. Final de jogo, Souza 2, 13-2. O 13 comemora a classificação para a final do campeonato paraibano. Um grande jogo. Um jogo digno de uma decisão. Onde a gente tem que enaltecer todo o trabalho que foi feito de uma segurança que se não tivesse, pode ter certeza que o jogo eu acho que não acabava. Eu acho que teria tido um problema gravíssimo aqui. Mas todos estão no parabéns. Polícia Militar, Federação, Arbitragem, Equipe do Souza, Equipe do 13. Enfim, foi uma decisão digna de uma decisão. Eu acho que os bastidores falaram alto, né? Fizeram resultado. Acho que foi um jogo que aconteceu de tudo. Uma coisa que há muito tempo eu não vi no futebol acontecer. Uma verdadeira cirurgia moderna. Em que só me resta aqui parabenizar o tricampeonato antecipado do 13. Porque desse jeito ele vai passar por cima de todo mundo.